Olha a precisão, olha não, né? Escuta a precisão que a Rihanna encaixou essa nota Como é que vão falar que a mulher não sabe cantar, mano? Quem que fala isso? Apontem pra mim Porque a galera comenta, mas não cita nomes E eu gostaria muito de saber quem é que fala que essa mulher não canta, não sabe cantar Uma coisa é a pessoa realmente não saber técnicas para embelezar o seu canto E outra coisa é quem está ouvindo ter critérios para julgar isso, certo? E se essa pessoa não tem critérios, não sabe como analisar uma voz Ela vai julgar o quê? Estética E apenas estética Em que sentido? Ah, não gosto da voz dela Mas por que você não gosta? Ah, não gosto Não acho legal, acho feia Mas por que você acha feia? Ah, porque eu não gosto E aí, mano, isso é subjetivo Aquilo que é bonito para você pode ser feio para mim e vice-versa E aí nós temos que respeitar as opiniões Ah, não gosto porque acho a voz dela feia Tá bom, mas ela sabe cantar Ah, eu não gosto porque ela não sabe cantar Aí você está errado Porque ela sabe cantar Inclusive ela está no palco e você não Ah, não gosto porque ela está no palco e você não gosta Ah, não gosto porque ela está no palco e você não gosta